Todo mundo pole, quando se canta, todo mundo pole Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta, todo mundo pole Quando se canta, todo mundo pole Quem não gosta de samba, o sujeito não é É ruim da cabeça, ou doente do pé Eu nasci no samba, no samba me riei Eu nasci no samba, no samba me riei